Boa noite, veja os destaques do Assembleia em Foco 2ª edição. Acompanhe o resumo da primeira sessão plenária da semana, a repercussão do anúncio da indicação do ministro Flavio Dino ao Supremo Tribunal Federal. E veja como os agricultores da raposa estão melhorando a produção da roça. E mais, você vai conhecer o time do Sampaio Feminino e a lei estadual que incentiva a participação de mulheres no futebol. É agora, no Assembleia em Foco 2ª edição. Os principais destaques da primeira sessão plenária da semana. Deputados estaduais repercutiram a indicação ao Supremo Tribunal Federal, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino. Foi aprovado o projeto de lei de autoria da deputada Andréa Rezende, que cria o programa de acessibilidade a prédios de uso público no Maranhão. Na primeira sessão legislativa ordinária da semana, durante o pequeno expediente, deputados estaduais usaram o tempo na tribuna e parabenizaram a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flavio Dino, para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. A primeira a se pronunciar foi a deputada estadual Andréa Rezende. Eu estou muito orgulhosa, muito orgulhosa de após 30 e tantos anos, 33, para ser mais exata, nós termos novamente um maranhense na mais alta corte do nosso país. Em seguida, o vice-presidente da Alema, deputado Rodrigo Lago, também destacou a indicação do maranhense ao STF. Professor universitário, ex-juiz federal, ex-deputado federal, ex-presidente da Embratul, ex-governador do nosso Estado, em breve, ex-senador da República e ex-ministro de Estado. E por onde andou, deixou a sua marca de dedicação ao serviço público. Eu tenho certeza que no Supremo ainda brilhará muito mais a estrela do nosso ex-governador, hoje senador da República, Flavio Dino. Os deputados Júnior Mendonça e Leandro Belo lembraram o trabalho realizado por Flavio Dino quando exerceu o mandato de governador do Maranhão. Eles comemoraram a indicação do presidente Lula. Um grande sentimento de orgulho e de honra em podermos ter esse grande maranhense, esse grande político, esse grande gestor, que é o ex-governador Flavio Dino, hoje ocupando o espaço fundamental para a democracia deste país. O Maranhão tem muito a ganhar com o Flavio no STF, a senadora agora Ana Paula se efetivando como senadora e o nosso governador Brandão trabalhando e dialogando aqui com a nossa casa e com toda a classe política do Estado. Já a deputada Fabiana Vilar fez um apelo para que o governo do Estado faça melhorias na orla marítima do município de Raposa. O meu descontentamento com episódios corriqueiros que vêm acontecendo no município de Raposa no que diz respeito à infraestrutura da Praça do Viva. Devido às forças da maré, nós sabemos, aqui na nossa cidade, elas são lançadas de forma muito fortes e frontais ali na Raposa e a Praça do Viva está deteriorada e nós solicitamos alguns reparos e é sobre isso que eu venho dividir aqui com vocês as angústias dessa parlamentar aqui nessa casa. O deputado doutor Iglesio fez críticas à indicação de Flavio Dino ao STF e também fez um balanço positivo do período em que foi presidente do Motoclube. Na ordem do dia foi aprovado e vai a sanção do governo do Estado, o PL de autoria da deputada Andréia Rezende, que estabelece diretrizes para a criação do Programa de Acessibilidade a Prédios de Uso Público no Maranhão. Também foi promulgado o projeto de lei do vice-presidente da Alema, deputado Rodrigo Lago, que eleva os festejos de Nossa Senhora da Consolação, realizado em Colinas, a condição de patrimônio cultural do Estado. No grande expediente, o deputado Carlos Lula destacou o trabalho do ex-governador Flavio Dino na gestão do Estado e ressaltou que o atual ministro tem condições de disputar a vaga no STF. Tenho certeza que o Maranhão é muito grato por tudo que ele fez e por tudo que ele vem fazendo, agora em uma outra missão, mas tenho certeza que seus olhos continuarão olhando pelo Estado e mais do que isso, lutando para construir um Brasil melhor para todos. Em a parte, o deputado Rafael falou sobre a experiência do ministro Flavio Dino no judiciário. Nos resta, como grandes amigos, grandes companheiros, desejar muita sorte, que a gente sabe que ele fará essa função com muita honradez, como sempre pautou a sua vida. Não vou nem tocar em discursos de ódio aqui na casa, porque não vale a pena. Eu acho que vale a pena aqui agora a gente desejar sorte. Tem um rito a se cumprir, mas tenho confiança de que o Senado Federal vai aprovar por uma grande maioria, até porque a gente conhece o perfil dos senadores dessa legislatura, e Flávio tem condições técnicas, jurídicas, políticas para assumir tal função. O assunto que repercutiu na sessão plenária e em todo o país, a indicação do presidente Lula à vaga no Supremo Tribunal Federal. O indicado é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino. Após a indicação, Flavio Dino deve passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O anúncio da indicação do ministro Flavio Dino pelo presidente Lula ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal repercutiu em todo o Estado, nas três esferas de poder. Nas redes sociais, o governador Carlos Brandão parabenizou Flavio Dino pela indicação ao Supremo, destacando que a sua experiência e o seu compromisso com a defesa dos direitos fortalecem nossa democracia. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracima Vale, também publicou congratulações ao ministro Dino. Em sua página no Instagram, ressaltou a indicação como merecido reconhecimento ao excelente trabalho em defesa dos brasileiros e maranhenses. A indicação de Flavio Dino para o cargo de ministro do STF foi destaque ainda na fala dos deputados estaduais durante sessão plenária nesta terça-feira. Ele que tem um vasto conhecimento jurídico, renomado jurista brasileiro, continua mesmo tendo essa passagem pela política, ele continuou se dedicando aos estudos jurídicos, sempre convidado para eventos jurídicos, ou seja, ele tem notável saber jurídico, tem uma reputação ilibada, nunca respondeu a nenhum processo, mesmo tendo passado pela política, sempre ficha limpa. Então, preenche todos os requisitos constitucionais para estar lá. E com certeza foi a melhor escolha feita pelo presidente Lula. Eu acredito que nós teremos um grande representante na Suprema Corte e tenho certeza que ele será muito feliz nessa nova etapa de sua vida. É uma história que merece a nossa consideração, merece o nosso respeito e nos inspira a continuar lutando para que esse Maranhão, de fato, se torne mais justo, mais equânime e que a gente possa fazer a grande política, o grande debate, respeitando o contraditório, porque é isso que o povo quer. Parabenizar o presidente Lula pela indicação, tenho certeza que o Flávio ajudará muito o Supremo Tribunal Federal, principalmente nessa quadra difícil que há entre a relação entre os poderes. E creio que o Flávio também vai com essa missão de harmonizar os poderes da República e com isso ajudar o povo brasileiro ainda mais. Ele tem todos os motivos e as razões que o levam a ser um grande ministro. Tenho certeza que ele será um grande ministro do Supremo Tribunal Federal e vai continuar lutando lá naquela corte pelo Maranhão e pelo Brasil. A Suprema Corte do STF é escolhida pelo presidente da República, mas deve ter aprovação dos senadores. O ministro Flávio Dino deve passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e ter receber a maioria dos votos em plenário no Senado Federal. Isso significa 41 votos sim. A votação está prevista para acontecer no dia 13 de dezembro, antes do recesso parlamentar. O senador Everton Rocha, da bancada maranhense, foi escolhido para ser o relator da indicação do ministro Flávio Dino ao cargo no Supremo Tribunal Federal. A bancada federal repercutiu a indicação. A senadora Lisiane Gama parabenizou Flávio Dino nas redes sociais. Os deputados federais, Márcio Gerri e Rubens Pereira Júnior, também destacaram o assunto. Antes ele conhecia muito bem as leis, portanto ele era um bom juiz. Hoje ele conhece a política, conhece os três poderes, conhece a República. Eu não tenho dúvida de que ele vai fazer um grande trabalho como ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma vez nomeado, Flávio Dino passará a ocupar, aos 55 anos de idade, uma das 11 cadeiras do STF, Instância Máxima da Justiça Brasileira. O último maranhense no cargo foi Carlos Madeira, de 1985 a 1990. Ontem, Flávio Dino publicou que sente-se imensamente honrado com a indicação do presidente Lula. Antes de exercer cargos políticos, ele foi juiz federal de 1994 a 2006. Foi presidente da Associação dos Juízes Federais. Deixou a magistratura para assumir a função de deputado federal de 2007 a 2011. Também esteve à frente da Embratur durante o governo da então presidente Dilma Rousseff. Depois, tornou-se governador do Maranhão por dois mandatos, de 2015 a 2022. Ano passado, foi eleito senador federal, mas se licenciou para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Lula. A posse do Supremo Tribunal Federal está prevista para acontecer entre fevereiro e março de 2024. O ministro da Educação, Camilo Santana, participou de uma agenda de trabalho na capital maranhense, entre os compromissos e inaugurações na Universidade Federal do Maranhão e visita a hospitais. A agenda do ministro da Educação, Camilo Santana, em São Luís foi intensa. Na companhia do governador Carlos Brandão, deputados estaduais e demais autoridades, a comitiva iniciou visitando no centro da capital os hospitais universitário e materno-infantil, seguindo para o prédio de enfermagem. Em coletiva, foi destacada a importância do repasse para as áreas de saúde e educação. É bom que o ministro veja o que foi feito, está funcionando bem, naturalmente, certo como é um grande parceiro do Maranhão, poder ajudar e melhorar. Mas o que a gente pode ver aqui, ministro, é que os hospitais estão funcionando muito bem, muito bem equipados e a gente fica feliz, porque isso transforma em saúde para o nosso Estado. Esses investimentos que nós estamos entregando aqui hoje, haverá novos investimentos, estão previstos, repito, no programa de aceleração do crescimento do ensino superior, que deverá ser anunciado em breve. O vice-governador e secretário da Educação, Felipe Camarão, enumerou as melhorias que o Estado ganha com a parceria do governo federal e estadual para a educação e a saúde. Nós estamos muito animados para os próximos anos, tanto no ensino superior quanto na educação básica, especialmente a partir do ano que vem com a entrada do recurso precatório do Fundef. Serão distribuídos 60% para professores, 40% para investimento. Não teremos mais obras, mais escolas, mais ônibus escolares, mais dignidade para os maranhenses. Os deputados estaduais Ana Dugais e Francisco Nagib acompanharam a visita do ministro aos hospitais. A importância e o olhar da parceria com o governo federal, com o nosso presidente Lula, vai garantir dias melhores para o nosso Estado. A gente está aqui para apoiar, porque entendemos que a educação é o único meio da gente dar dignidade ao nosso povo maranhense e, claro, oportunidade de trabalho. Ainda como parte da programação e solenidade no Centro de Convenções da UFMA, o deputado estadual Roberto Costa representou a presidente da Assembleia Legislativa, Irassema Vale. É um momento de muita alegria para todos nós de ver exatamente esses investimentos sendo feitos do Estado em parceria do governo federal com o governo do Estado, porque isso propicia positivamente o desenvolvimento do nosso Estado. Na solenidade, vários atos importantes foram destacados. A inauguração do prédio da Biblioteca Central, a posse do novo reitor da UFMA, Fernando Carvalho, a entrega do cartão de transporte universitário a estudantes e repasses do programa Escola de Tempo Integral para o Estado. São 180 municípios contemplados. Nossos programas são programas universais para poder atender a todas as famílias que precisam de um benefício desse. Nós já vamos conseguir mais recursos para que a gente possa desenvolver a nossa universidade e ter cada vez mais qualidade e excelência na formação dos nossos jovens que estão na nossa universidade. Então, são várias parcerias importantes. Recentemente, o Estado do Maranhão e os municípios participaram do PAC das novas obras da educação base, serão selecionadas. Então, eu quero só parabenizar essa parceria. Estou muito feliz de vir mais uma vez aqui e participar desse lançamento do cartão do programa de auxílio para os nossos jovens aqui do Maranhão. E veja a seguir como agricultores da Raposa estão melhorando a produção da roça. E mais, você vai conhecer o time do Sampaio Feminino e a Lei Estadual que incentiva a participação de mulheres no futebol. É logo após o intervalo. 3 mil agricultores da região metropolitana de São Luís são acompanhados por técnicos e engenheiros da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, no município de Raposa. São 150 produtores rurais. O objetivo é a melhoria na qualidade do que é produzido na roça. Da terra, a dona Marlene colhe o sustento da família. Ela é agricultora familiar no município de Raposa, região metropolitana de São Luís. A renda vem da plantação de feijão, milho, macaxeira, banana, maracujá, entre outros alimentos. Para mim, está sendo um motivo de orgulho, né? A ajuda que eles estão dando está sendo muito bom para aumentar a minha renda. Graças a Deus eu tenho conseguido algumas coisas que eu não tinha, né? Já estou conseguindo. Consegui levar minha produção para vender. Para mim, está sendo uma renda muito, muito boa mesmo. Porque antes a gente não tinha feira, além da feira do João Paulo, que a gente ia e vendia o produto da gente. Por menos do preço do que era. A qualidade e a quantidade da produção de dona Marlene melhoraram depois que ela passou a ter assistência técnica especializada de extensionistas da Agerp, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão. Profissionais especializados em atividades agrícolas. A Agerp, ela presta essa assistência técnica, né? Diretamente do... faz essa interligação dos técnicos com os agricultores. Hoje a gente vem auxílio, dando assistência, falando como melhorar a produção, a questão da adubação, a questão do plantio correto, técnicas para aumentar a produtividade. Além da gente se preocupar dessa visita em campo, a gente também se preocupa com a questão da comercialização, né? Desses produtos. Porque para a gente é importante que o produtor, ele produza, produza com qualidade e venda esses produtos, comercializa esses produtos. Através de quê? Através dos programas institucionais, como PAA, PNAE, PROCAF também. E de outras formas também, que a gente tem as feiras, né? Onde a gente leva esses agricultores para essas feiras, dentro dos órgãos públicos. E para que eles possam vender os seus produtos, um produto diretamente do produtor para o consumidor. Dona Marlene é apenas uma dos 150 agricultores familiares da cidade de Raposa, que recebem insumos, treinamentos e assistência direta. A Agerp presta esse serviço para cerca de 3 mil agricultores dos municípios da Grande Ilha, São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Pássio Lumiar. O objetivo é garantir que os produtores produzam com mais rapidez e qualidade. A gente sente a diferença da forma como eles tratam a gente, né? A gente chega na área deles, a gente conversar e saber do faturamento deles, conversando, vendo que eles estão melhorando de vida. Então isso é muito gratificante para nós, porque a gente pensa em sempre estar ampliando, em beneficiar mais agricultores que estão conseguindo a sua casa, que estão conseguindo o transporte, que estão conseguindo aumentar mais a sua produção através desses recursos que eles estão recebendo. Além de acompanhar os processos produtivos, a Agerp auxilia na comercialização dos produtos fresquinhos e de qualidade, frutos do esforço de trabalhadores rurais. A gente só tem a preocupação de levar o produto da gente. E a gente chega lá, já está montada a banca, só porque a gente chega. Acompanhe agora a previsão do tempo com a Ananda Fontenelle. Boa noite, Ananda. Oi, Juliana. Boa noite. Boa noite para você que está em casa. Vamos à previsão do tempo para quarta-feira. Olha só, amanhã na capital, previsão de tempo parcialmente nublado, mas não deve chover na ilha. O tempo deve permanecer assim. Os termômetros variam entre 26 e chega até os 30 graus na máxima. Em Sambaíba, o clima está quente por lá. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até os 37 graus. O sol deve prevalecer nesta quarta-feira lá na região, Juliana. Já na cidade de Passagem Franca, para a gente encerrar, a previsão é de solzão o dia todo, sem possibilidade de chuva. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até os 38 graus. Na cidade de Araioses, o sol aparece entre nuvens, mas também não há possibilidade de chuva lá na região. O sol também deve prevalecer. Os termômetros marcam a mínima de 25 e a máxima chega até os 36 graus. É isso, Juliana. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Obrigada, Ananda. As mulheres estão com a bola toda. Um time de futebol do Sampaio Feminino mostra que elas estão prontas para entrar em campo. E será na próxima rodada do Campeonato Maranhense 2023. A competição vai garantir a vaga no brasileiro no início do ano que vem. Já foi o tempo em que o lugar de mulher no futebol era somente na arquibancada. Hoje, elas estão ocupando cada vez mais espaço dentro e fora das quatro linhas. Como jogadoras, técnicas, árbitras e até dirigentes de clube. Este é o time do Sampaio Feminino. A equipe vem treinando para entrar em campo pela próxima rodada do Campeonato Maranhense 2023. A competição que garante vaga no brasileiro A3 no início do ano que vem. E tem atleta que está no futebol desde criança. E até já sentiu a emoção em disputar o nacional em outros clubes. Já joguei três brasileiros, já joguei pela equipe Tocantins. Eu jogo desde o tempo do Viana, então tive esse prazer de conhecer outras regiões através do futebol, disputando o brasileiro, que é uma competição com um nível muito grande, de equipes muito boas. E que é sempre bom a gente estar lá para levar o nome do nosso estado, mostrar que o futebol feminino aqui também. A gente sabe jogar bola. Se antes o esporte era proibido para elas, agora a luta é pela democratização das oportunidades, também do respeito, competições e de apoio. O governo federal, inclusive, este ano, instituiu um projeto que visa doar chuteiras, materiais esportivos, criação também de centros de treinamentos para meninas de 13 a 17 anos. Uma oportunidade para mudar, inclusive, o esporte de mulheres e meninas aqui no Brasil. No Maranhão também tem mais incentivo. Foi aprovada a lei de autoria do deputado Leandro Belo, que institui a política estadual de fomento ao futebol feminino. É um projeto que incentiva, que estimula as mulheres a praticarem o futebol, as mulheres de todas as idades, as crianças, e também colhe investimentos não só do governo do estado, investimentos de recursos públicos, mas também de recursos privados, onde a gente incentiva algumas empresas, as empresas patrocinarem, bancarem eventos esportivos em diversas cidades do nosso Maranhão. Muitas são as barreiras que as mulheres driblam todos os dias. E as iniciativas estão sendo bem recebidas. A importância é enorme, né? Porque caminhamos muito com a nossa própria força. As meninas, pela dedicação, se a gente for analisar, hoje o projeto Sampaio, a gente tem praticamente 15 atletas que trabalham em supermercado, né? Então elas têm que tirar o horário do almoço para vir treinar. Então a gente não tem um incentivo para que elas possam ser uma jogadora profissional. Nete Sodré começou no futebol aos 17 anos. Hoje, além de atleta, também é fisioterapeuta esportiva. Para ela, o início foi difícil, baixo investimento e poucas referências no esporte. Mas a realidade mudou. Num futuro que seja próximo, que as meninas possam ser reconhecidas, que têm muita menina que deseja ser profissional da área do futebol. Então eu espero que elas possam ter essa oportunidade, se profissionalizar e que a gente tenha muita menina boa de bola. Isso só mostra que o futebol feminino, ele vem crescendo e que ele não vai acabar, tá gente? Aqui é só um passo inicial e ele não vai acabar. E é passando geração para geração. Lá na escolinha tem menina pequenininha que também sonha em ser jogadora de futebol. Então essa lei só veio para nos ajudar e dar visibilidade que é o que a gente precisa dentro do futebol feminino. Com as leis de incentivo ao esporte, a boa notícia é a garantia de espaço e mais respeito ao futebol feminino nos próximos anos. O Assembleia em Foco 2ª edição fica por aqui. Mais notícias sobre o Parlamento Estadual você acompanha no site al.ma.leg.br e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Uma boa noite para você e até amanhã. Mais notícias sobre o Parlamento Estadual você acompanha no site al.ma.leg.br E aí Legenda Adriana Zanotto